Tá, um salve e chama Toda rapa caiu madrugada, hoje é bala e pesado Ocidente não vim de repente, consequentemente tamo rodeado A fragrância é o Paco Rabanikov, Kaeternit chamando atenção E os tardes sempre dos mais chiques levam um alto nível a nossa condição Então, na banca mesmo, olha que topo e whisky, 20 anos, porque tá que luxo Mas ideia ficou evidente, conflito entre menino, ficou confuso O povo sabe qual a prosseguição da nossa presença ser essencial E alguns param até analisam nosso dia a dia, um lance casual e tal Pois a dia é o lema da prima e a doutrina ser imprevisível Tô bem tranquilo, tira no rasante, toque no poçante, na pico vencível Minha mente faz o que elas gostam e elas tem que fazer por merecer Hoje o motivo de muita tristeza é a nossa alegria e o que eu posso fazer Vou ficando mais rico a cada madrugada Chama a atenção dos bicos, nossa conta milionária Fui da água pro vinho e ninguém entende nada Uma vida de luxo morando aqui na quebrada Eu vou ficando mais rico a cada madrugada Chama a atenção dos bicos, nossa conta milionária Fui da água pro vinho e ninguém entende nada Uma vida de luxo morando aqui na quebrada Fui da água pro vinho e ninguém entende nada Tô bem tranquilo, tira no rasante, toque no poçante, na pico vencível Tô bem tranquilo, tira no rasante, toque no poçante, na pico vencível Minha mente faz o que elas gostam e elas tem que fazer por merecer Hoje o motivo de muita tristeza é a nossa alegria e o que eu posso fazer Vou ficando mais rico a cada madrugada Chama a atenção dos bicos, nossa conta milionária Fui da água pro vinho e ninguém entende nada Uma vida de luxo morando aqui na quebrada Eu vou ficando mais rico a cada madrugada Chama a atenção dos bicos, nossa conta milionária Fui da água pro vinho e ninguém entende nada Uma vida de luxo morando aqui na quebrada Tem, quer festa na mansão, tá tudo preparado Tem, o busque na banca pros aliados Quem tá convidada, convoca as amigas Porque começa hoje e só termina no tudinho